Tu que dieta que tu faz? Tu faz alguma dieta? Dieta do que? Tipo, qual que é a história? O que você come? Comida. Não tem, você não é dessa. É meio difícil de falar. É que lá a gente foi, rola aquelas full moon parties, não sei o que, umas festas, aquelas festonas lá. Fumam o quê? Fumam parties? Fumam, olha lá, lua cheia, festa lua cheia, festa meia lua cheia. Moon party. Aí é um festão louco assim mesmo, a galera vai pra ficar louca. Aí acho que os caras que tava tendo festa esse dia, acho que o cara achou que a gente tinha saído, ele foi lá e roubou a nossa chalene, ele só ia entrar lá dentro. Mas ele conseguiu roubar. Ele roubou com vocês. Na hora que eu vi o cara sai correndo, mas aí não conseguiu alcançar. Ele roubou muita coisa de vocês. Ele não roubou dinheiro, só ele pegou a carteira. Só que a nossa GoPro tava do lado. Ele não viu. Não viu, ele pegou a carteira. Eu acho que ele ia roubar a GoPro, a sorte que quando ele pegou a carteira eu ouvi, né? Mas ele levou documento então. Levou, aí depois apareceu lá na recepção do hotel, né? Ah lá, ladrãozinho bom então pelo menos, né? É. Pegou 5 dólar e deixou. A gente foi no hotel lá, o Menon não sabia de nada, então vou chamar a polícia. Não, peraí que apareceu uma carteira aqui. Sabia não. Deve ser tudo já. Esse lugar tudo deve ter essas coisas pra roubar turista, né? Vai do próprio hotel, de tudo já. A gente até leu depois, né? E tem lá uns casos de turista que se suicidou com uma facada nas costas e uns negócios assim. Ah, porra. Imagina. Tu se suicidou com uma facada nas costas. Calma, eu quero me matar coisa mais difícil. Uma mulher na trilha sozinha se suicidou com a facada nas costas. Ele não quer ir pra lá, mãe, né? Não, mas é sossegado. Não, eu acho que eu com a minha cara assim, ninguém vai me roubar, não pode não. Não, é sossegado, é seguro, só não treta com os locais lá que... É, a gente sempre comprou um guia de viagem. No guia de viagem a gente diz assim, ó, não arrume confusão com o tailandês. É que os caras... Deve ser, né? O cara é do Muay Thai, né? O protetor lá, sabe? O protetor. O protetor filme, o protetor, que é aquele que... Eu esqueci o... Mano, esse filme é famoso. Também não sei não. Não, que o ator mais famoso da Tailândia... Eu sei que lá tem o maior estádio de Muay Thai do mundo. Você não conhece o Tonidja? Não. Mano, ele é... Lá tem um estádio pra 80 mil pessoas de Muay Thai. Em Bangkok? É. Que louco. Aí, tipo, é o maior do mundo, pá. Aí tem uma estátua lá também que é gigante. Uma doideira. Que eu acho que é nas Ilhas Fifi, aí a gente vai lá, pá. Lá é da hora, assim. Não, esquece o que a gente falou, velho. Não. Não, não pode esquecer, não. Tem que ficar esperto, gente. Só cuidado, assim, não vão, hein. Não, não, não. É bom a história pra ele contar depois de vocês. História pra contar. Fui roubado na Ilha Xixi. É, vai, arranja a treta. Tem de 3 mil dólares na Ilha Pipi. É, foi roubado. Ah, muito legal a história que eu vou te perguntar. Se algum de vocês voltar, vai ter história pra contar. Eu não vou. Eu já fui roubado na Terra do Sorriso. Tem um pai que vocês querem muito e que vocês não foram ainda que vocês, sua porra. A gente tem que ir nesse. Tem, tem várias, eu tirei todos, né? A gente... É mundo sem fiome, né? É. Até Marte. Se der... Nós vai. Vai. Eu fiquei ali, né? Quando a gente tava na Turquia, quando estourou a pandemia, né? A gente já tava certo pra ir pra Síria. Meu Deus do céu. Aí... Só que aí a gente tava lá na Turquia, beleza, e a gente viu que tava tendo voo pro Líbano, né? Aí a gente ia pro Líbano, e do Líbano entrar na Síria. Que rota boa, né? Só que aí fodeu tudo, né? Fechou. Fechou.